Fala seus americanos de Araque, seguinte ó, dois motivos pra você que acha aí, né, tem que ficar esperto rapá, que isso rapá, pra você nunca transferir um ponto de uma multa que você tomou, tá, pra carteira de ninguém, seja parente, pai, mãe, cachorro, papagaio, periquito, secretária, tudo, não faça isso cara, porque você pode estar correndo um risco, ha, até mesmo de ir parar atrás das graças. É, meus amigos, nós todos sabemos que no Brasil nós temos, né, uma famigerada ideia do jeitinho brasileiro e as pessoas elas tendem, né, a seguir esse jeitinho à risca, né, mas tem que tomar um pouco de cuidado com essa história toda, principalmente no que tange a legislação, tá, de pontuação de carteiras no Brasil. É, meu amigo, porque nós podemos estar passando aí por momentos ruins, eu vou te falar hoje de uma experiência própria, vivida aqui por mim, ao adquirir essa moto nova agora, né, a Vespinha, ou Joaninha, ou Formiguinha, ou Baratinha, que é o mais provável que seja, né, não tem nome pra moto, estamos ainda escolhendo o nome, mas vivi uma situação extremamente adversa na semana passada, gostaria de compartilhar com vocês, e obviamente, né, Moto Diário foi pesquisar pra entender um pouquinho mais sobre esse processo, beleza? Então, ó, dois motivos pra você nunca transferir os pontos das multas que você tomou pra carteira de ninguém, tá, aqui agora no seu Moto Diário. E, obviamente, antes de partir para o famigerado vídeo, né, pessoal, tenho algumas coisas pra falar com vocês aqui, a primeira delas é que a rifa de Viúva Negra chegou a 200 números vendidos. We are the champions, my friend. É, cara, vai lá, garante seu número, cara. Tem um link aqui embaixo, passando na tela agora, tem um link na descrição do vídeo, e tem um link afixado no primeiro comentário de todos os vídeos, desde que a rifa foi lançada. Vai lá, garante seu número, e tem a oportunidade de levar essa belezura que hoje, né, é minha amigona do peito aqui, minha queridona, pra sua casa, na moto do canal Moto Diário. A segunda coisa, pessoal, se inscreve no Instagram do canal, é arroba moto.diário, concorra um saco bag da Marina do MC Alforge, tô sorteando no Instagram, vai lá, comenta na foto, indica duas pessoas, e concorre, sorteio, vai ser dia 8 de janeiro, beleza? Saco bag pra vocês. Acesse o portal soumaiscustom.com.br, lá você encontra acessórios diversos pra sua motocicleta, óleo, filtro, filtro de ar, o que mais? Pneus, pneus, roupas, coletes, jaquetas, camisetas, soumaiscustom, cara, tem tudo lá pra você, a maior plataforma de e-commerce para produtos motociclísticos do país, soumaiscustom.com.br, beleza? Vai lá e acessa. Pessoal, temos um cupom de desconto aqui no cantinho da tela, de uma parceria, de um patrocínio, né, de um apoio, né, do pessoal da Wings Custom, com o canal Moto Diário, uma parceria fortíssima aí com o pessoal que faz os guidãos de moto, Sissibar, né, todos os produtos aí feitos com aço inox da melhor qualidade, os caras exportam pro Japão, pros Estados Unidos, tão chegando aí em várias partes do mundo e no Brasil inteiro, produtos de altíssima qualidade, dá uma checada lá, antes de colocar o Sissi na sua moto, dá uma olhadinha lá que vale muito a pena, tá? Vale a pena demais. Ah, antes que eu me esqueça, tava esquecendo, cara, se você puder apoiar o famigerado canal, este americano de araca que vos fala pra manter os vídeos aqui diariamente, pessoal, tem um QR Code aqui, tá, pra você, do lado de cá, do lado de cá, pra você fazer qualquer doação, 50 centavos, 1 centavo, 12 centavos, recebi outro dia, obrigado, querido, beijão, 1 real, qualquer coisa pra ajudar a gente a manter os vídeos aqui diariamente, muito obrigado, vamos para o famigerado vídeo. Então é isso aí, pessoal, o que aconteceu essa semana? Todos nós sabíamos que eu adquiri uma moto aí, salvei uma moto custom, né, do anonimato, né, das garras dos ferros velhos aí, coloquei pra customizar, comprei num preço baixo, tô gastando uma grana pra refazer algumas peças da moto, pra comprar vários acessórios, pintura, customização completa, porque eu quero mostrar, estou mostrando, já estamos no terceiro vídeo, do passo a passo de comunicação, de customização americano, desta motoca aqui pelo canal. E a grande realidade é que a moto, ela foi vendida para uma terceira pessoa, tá, uma pessoa vendeu pra outra que me vendeu, e essa primeira pessoa do elo, de três elos da corrente, eu sou o último elo, né, foi aí flagrada em radares eletrônicos, né, passou aí três vezes por radares eletrônicos e tomou três multas, né, e essa pessoa então pegou essa multa e transferiu para um parente próximo, tá, tava com muitos pontos na carteira, o que é uma prática corriqueira no Brasil, tá, só que o negócio não terminou bem, cara, o negócio não terminou bem, por quê? Nós temos aí, na legislação brasileira, eu peguei um site aqui com explicação de um jurista, né, que fala o seguinte, que caracteriza, a partir do artigo 299 do Código Penal, caracteriza como crime de falsidade ideológica, você pegar uma pessoa que não cometeu a infração, né, e transferir os pontos para a carteira dessa pessoa. Existe possibilidade de ser pego? Se a pessoa concordou, muito provavelmente não. Então você consegue entrar numa brecha do sistema. Tá certo? Não! Não! Tá totalmente errado, cara. Tá totalmente errado, estamos cometendo uma infração penal. Fala 300, fala 300. Aí o cara pode rir, né, e falar, ah, e daí a gente faz mesmo, tá, beleza, né, então a gente tá no direito também de não exigir muita coisa de todo mundo, né, se nós assumirmos a posição que nós podemos ser fora da lei, né, e não querendo ser uma pessoa, obviamente, né, pessoal, vocês me conhecem, não querendo ser uma pessoa moralista, ter moral de cueca, não é isso não. Só que tem que tomar cuidado. Então a primeira coisa é a seguinte, estamos fora da lei, tá, e fala mais, tá, de acordo com o artigo 299, Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer, inserir declaração falsa ou inversa da que deveria estar escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, né, essa é a penalização, e levam a pena de reclusão de 1 a 5 anos, multa, e se o documento é público, né, e reclusão de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular, ou seja, você corre o risco de tomar uma multa, ainda tomar um processo em cima da história toda, por falsidade ideológica, tá, falsidade ideológica, então fica ligado nisso aí. Só que, no meu caso, não foi pior, porque assim, a pessoa tomou essas três multas, então as multas constavam no site do Detran, Detran Santa Catarina, né, no estado que eu vivo, né, e logo embaixo dessas três multas, no dia 11 de dezembro, tinham mais três multas, e a descrição das multas era, condutor, né, conduzindo o veículo com categoria, né, diferente daquela especificada para o veículo. O que é isso? A pessoa que foi transmitida os pontos para a carteira dela, né, muito provavelmente, aliás, com certeza absoluta, não era habilitada para conduzir uma motocicleta. Então a pessoa que tomou as multas era habilitada, né, passou no radar, tomou as multas, transferiu para uma segunda pessoa da família, essa pessoa não era habilitada para conduzir a motocicleta, e aí as multas chegaram, no dia 11, foram emitidas no dia 11 do 12 de 2020, né, uma semana para trás. Eu fiquei doido, né, falei, cara, eu acabei de comprar a moto, a moto saiu da sede do motoclube e foi para a oficina de customização. Eu não pilotei a moto, a pessoa levou, a pessoa era habilitada, né, então, ou seja, se uma pessoa foi parada em infração de trânsito e foi caracterizada uma multa por pessoa que não tem a categoria especificada para o veículo, ou seja, não tem habilitação para aquele veículo, no mínimo, ou o veículo seria prendido, ou não é o caso, porque a pessoa que foi dirigindo o veículo, de minha confiança, é habilitada, assim como eu sou, assim como a pessoa que me vendeu a moto é, e assim como a pessoa que vendeu a moto para o que me vendeu a moto também é habilitada. Falei, cara, tem uma coisa errada, né, clonaram, primeira coisa que veio na cabeça, clonaram a placa da motocicleta. Aí você pensa tudo, né, americano, o cara fica ali, falei, puta merda, clonaram a placa da minha moto, né, o que eu vou fazer? Vou na polícia, vou dar a queixa, vou transferir a moto, tudo certinho, né. Cara, o que eu fiz? Fui na delegacia. Quando cheguei na delegacia, conversei com a pessoa, com a senhora, inclusive muito simpática, beijo, querido, beijão para ter resolvido o problema, tá, que é a pessoa que faz, cuida da parte de multas. Ela falou assim, ó, Daniel, o seguinte, é muito comum, está acontecendo muito, as pessoas tomam multa, tá, já estão com muitos pontos na carteira, transferem as multas para outra carteira de habilitação, o que por si só, e ela ainda confirmou, o que por si só é ilegal, né, é um crime, não pode ser feito, e essa pessoa que assumiu os pontos não tem a categoria para aquele veículo que tomou a multa, ou seja, no caso das motos, as pessoas não têm carteira de moto, não têm carteira A. automaticamente, quando essa moto, quando essa multa entra no sistema do Detran, o que que acontece? O agente que checou a multa no sistema gera uma multa a mais de 512, o último frango da Malásia, 512 reais, o cara tomou 3, cara, o cara tomou 3 de 312, cara, porque transferiu os pontos, cara, olha bem. O que é isso, rapaz? Aí gera uma multa, que é a multa para a pessoa que transferiu os pontos, tá, uma multa para a pessoa que transferiu os pontos, com mais 7 pontos na carteira, tá, o cara tomou 3, então a carteira acho que foi para o espaço, né, e por quê? Porque houve uma falsidade ali, e a pessoa que assumiu os pontos não tem habilitação para o veículo, então se ela estava conduzindo o veículo a ponto de tomar uma multa de avanço de sinal, e não tinha habilitação, ela vai tomar outra por falta de habilitação. Então não precisa ser uma multa presencial, olha o tamanho do rocambolesco. Aí tem pessoa que vai pensar assim, ah, 20 pontos é pouco, 20 pontos é muito, eu não vou entrar nessa caracterização da indústria, das multas, da indústria, das carteiras, da indústria de tudo nesse país, né, a gente sabe muito bem dessa novela toda. Mas o fato é que, independente de ser muito ou ser pouco, se vai aumentar, se não vai, não quer saber disso, não vamos discutir isso, o ato de, né, cometer esse crime, de falsidade ideológica, passando esses pontos para alguém, né, pode te deixar em maus lençóis. Então, pessoal, quis trazer isso aí, compartilhar com vocês, para que nós tenhamos, né, mais experiência dos nossos atos e das coisas que podemos fazer, afinal de contas, nós precisamos ser motociclistas, exemplares, responsáveis, dar o exemplo, levar esse movimento custom para frente, espero ter ajudado vocês com essa dica de uma coisa que aconteceu comigo, que me deixou em maus lençóis, e a pessoa que fez isso aí vai pagar um preço um tanto quanto amargo pelo que fez, né. Então é isso aí, pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se você recebeu, e provavelmente recebeu esse vídeo pela primeira vez pelo algoritmo de YouTube, se inscreva no canal, somos mais de, ou quase, melhor ainda, quase 29 mil, será que fechamos 30 mil antes do Réveillon? 30 mil, vamos botar a meta? Somos quase 30 mil amigos desse canal que discute o motociclismo todos os dias, de segunda a sexta aqui nesse canal, e você é o que dá a ideia, eu sou apenas o intermediador, eu quero agradecer a você demais por isso, meu amigo aqui do canal. Um grande abraço, uma ótima semana, e daqui a pouco eu volto, valeu. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite.